Feliciano, por reclamação, recebeu o cartão amarelo também. Adriano Felício e Tássio, portanto Felício, gol do Fluminense! Posição legal, Carlinhos levanta, bala boa! Gol! Olha o Conca, a cobrança do escanteio! Gol! No São Paulo, aqui no Maracanã. Conca faz o cruzamento na entrada da pequena área. Gol! Vê o visual aí do Conca, cobrando o escanteio, a bola veio viajando, o desvio de cabeça na pequena área e o gol! E vem cobrança de escanteio, Conca no levantamento, Leandro Eusébio! Gol! Não tem o Fernando Bob desde o final do primeiro tempo, cruzamento na área, Marquinho, olha a cabeçada do Leandro Eusébio! Gol! Deco batendo o escanteio, faz uma cobrança na primeira trave, o desvio de Valência! Gol! Cabeça, veja aí mais uma vez! Leandro Eusébio! Deco com a sobra. Mais um cruzamento, condição legal, Leandro Eusébio, olha o gol! Gol! 15 minutos de jogo, lá vem o Thiago Neves, pé esquerdo, mandou para a área de gi de cabeça, Fred! Eusébio, é gol! Gol! O Fábio também vai na primeira trave, vem levantamento, olha o Ligão, toque de cabeça! Gol! Olha ali o Rafael Sobis, aí vem a bola do Thiago Neves, Rogério! Gol! Cobrança de escanteio, bola fechada, Gideon sai do gol, olha a chance do Fluminense, olha o gol! Gol! A cobrança curta, ensaiada, Thiago Neves, na perna esquerda, fez o levantamento, buscando a segunda trave, olha a chance! Gol! Aí o Golgã, na perna esquerda, fez o levantamento, o Jonathan ficou no meio do caminho! Gol! 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 ...,